Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON A pedaço estava escondido. Alguém deve conseguir isso antes de ele, pensou Renardo. No outro lado, seu amigo Lepino precisava rescatar. Lepino não era um mudador, mas pode Renardo realmente deixar um amigo velho para as ravens? Lepino não era um deserto de vento. Ninguém foi lá além dos estrangeiros e estrangeiros. A pedaço de Iblis. A pedaço de homenagem. A pedaço de poder. Se o rei procurava para ele, deve ser perigoso. E assim, o Renardo foi procurando os estrangeiros. Então é isso aí, galerinha. Deixe seu like aí. Inscreva-se no meu canal. Deixe aquele comentário bacana aí. Então é nessa. Vamos aqui na... Na continuação aqui. Capítulo 1. Época da Avestruz. Pegar a Pedra de Iblis. 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 Vamos ver aqui, nada, 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 tudo bloqueado, as espadas eu não posso fazer, no máximo que eu posso é atualizar, ainda não posso, não posso comprar não, vamos lá o ar aqui gostou muito, as passas eram muito altas para uma pessoa o todo o lugar felt restante, como se fosse vexed a nightmare under the dust, esperando para a hora de chegar ao final Os raios já estavam aqui, caindo em frustração. Eles ainda estavam procurando um caminho. Bom, então ele não chegou tão tarde. Ele estava pronto para aprender coisas novas. Meu Deus, ele não teve que ir para a escola por isso. Um ar mais veloz. Aqui é neutralizar o ataque. Aqui, empalhe seus inimigos em sua espada quando agarrar e causar danos. Quero aumentar a minha energia. E aqui é o que? Engaixar um inimigo com o escudo vai arrasar o escudo deixando poderável. Ah, pô. Então eu tinha que pegar isso aqui, ó. O resto que se dane. Vamos lá. Será que está bota ainda aqui? Ah, dá, 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 dá. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Então é isso aí galerinha, eu vou ficando por aqui, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, até a próxima, fique com Deus, um abraço, fui!